Para recuperar a solda do fio do alto-falante, você vai fazer o seguinte, deixa eu só ajustar aqui, você vai observar que tem dois pontos aqui, esse ponto e esse ponto que era um dos fios que estava soldado, mas tem uma proteção, então você vai raspar bem em cima dessa proteção, com bastante cuidado, você vai raspar, pode ser com estilete, com cuidado para não se cortar, porque aqui abaixo dessa proteção está a solda, ok? Aí você observa esse local que está prato, que aí já é a solda, aí você vai pegar um pouco de pasta de solda, o fluxo pastoso e vai colocar aqui. Agora, esse alto-falante tem imã, então a ponta do ferro de solda contém ferro, se você não colocar algo para segurar, esse alto-falante vai grudar e você vai prender ele, então você vai colocar algo para prender o alto-falante, se você tiver fita reflexiva, utilize, se é capto, utilize, se não a fita isolante, você vai passar a fita isolante no meio do alto-falante, bem assim no meio, para grudar ele em alguma superfície, ok? Depois você vai vir com a ponta do ferro estanhada e com a ponta do ferro estanhada, você vai encostar o estanho e a ponta do ferro e você vai conseguir refazer aqui toda essa solda. ó, removi o fio, agora eu posso vir aqui ó, removo todo esse excesso de sujeira aqui, com bastante cuidado, por isso que o ideal é raspar isso aqui, né, essa resina, essa cola, aí você corta o pedaço do fio, você faz igual o vídeo de ontem, né, corta o fio, estanho o fio e depois só é colocar o pedaço de fio estanhado aqui, coloca um pouco de pasta de solda e soldar ele de novo no lugar. Eu irei tentar fazer isso agora, para você entender melhor como é. Vou colocar o alto-falante para ele ficar parado no lugar e agora vou vir com um pouco de pasta de solda, vou colocar o fio na direção certa, eu posso utilizar até uma boa pinça, e após eu encostar o fio, vou vir com o ferro de solda e pronto. Pronto, o fio está soldado com sucesso, né, devo prestar atenção se ele não está encostando no outro, porque aqui é dois pontos de solda, esse que está protegido e esse outro aqui. Então eu devo prestar atenção, o ideal é eu cobrir aí com um esmalte, se eu tiver máscara UV, utilizo máscara UV e depois corto um pedaço de fio isolante e coloco aqui em cima, para isolar, porque essa parte aqui não pode triscar na carcaxa, ok?